Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar de São Paulo de Olivença, uma notícia muito legal para vocês. 9 de julho de 2021, a Púpula Paulivense recebeu o governo do estado do Amazonas no Centro de Educação de Tempo Integral Calixto Ribeiro. Para quem não sabe, é uma nova unidade educacional estadual do município. Também atenderá uma demanda de mais de 500 alunos. Em conta uma estrutura de 24 salas de aulas climatizadas, laboratórios de informática, laboratórios de ciências, biblioteca, sala dos professores, sala de música e dança, entre outros ambientes educacionais. Além de espaço para práticas esportivas como campo de futebol de grama, ginásio poliesportivo e piscina semiolímpica. Sensacional, né gente? É um sonho concretizado do 7 de São Paulo de Olivença. Contou com o empenho do ex-prefeito Paulo Mafra de Oliveira, visitou a unidade educacional junto com o governo do estado e prontamente foi atendido pelo governador amazonino Mendes, através do programa Aceleração de Desenvolvimento Educacional Amazonas, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Sensacional, cara. É maravilhoso. Além disso, o prefeito Nazareno Martins e sua equipe comitiva do governo do estado, com o Wilson Lima, também estiveram na mesma data realizando a entrega de alguns benefícios à população. Secretaria do Estado de Produção Rural, foram realizadas algumas medidas visando benefícios aos pescadores tais. A doação de 1.750 cestas básicas, pescadores com registro geral de pesca da colônia Z46 e do Sindicato de Pescadores de SPO. 40 conjuntos de apoio de pesca artesanal e 26 certificados de beneficiamento de pescado, ou seja, pescadores que participaram do edital. Para a produção rural foi feita a entrega de veículos de grande porte, como um trator agrícola, uma carreta agrícola, um grande aradora e R$ 150 mil para aquisição de caminhão. Aqui temos associação de agroextrativistas, um caminhão de carroceira aberta, educação mais de 3.900 kits escolares, guardamentos, kits pedagógicos, revitalização de escolas como o desembargador João Rabelo Correia e Poguta. Acho que Poguta é indígena. Então tá aí galera, vocês conferiram um pouco do que aconteceu, 9 de julho de 2021. Então por hoje é só galera, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu! Nessa junina, vou cair na brincadeira, balanço, batucatingo, sanfoneiro já chegou. Céu encantado, diz na noite de bala, vou soltar o meu roxão e dançar amor, amor. Nessa junina, vou cair na brincadeira, salão de barro batido, sanfoneiro já chegou. Céu enfeitado, numa noite de bala, vou soltar o meu roxão e dançar amor, amor. Amor, 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 o milho verde, pido, oh! Amor, amor, é só o João, eu vou dançar amor, amor. Amor, 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 o milho verde pido, oh! Amor, amor, é só o João, eu vou dançar amor, amor. Transcrição e Legendas Pedro Negri